Ele sabe tudo sobre o universo, tudo o que existe no mar. Sabe exatamente quantos litros d'água tem nos rios e no mar. Sabe quantas vidas tem na natureza, quantas flores tem nos bosques e jardins. Sabe onde nasce o vento e conhece onde ele vai ter fim. Ele também sabe os metros e centímetros entre a terra e o céu. Sabe decifrar o fim da matemática sem colocar no papel. Ele não copia nada de ninguém, nem precisa aprender pra ensinar. Ele tem as escrituras dos planetas, o seu nome é Jeová. Ele entra pelo gelo, sai de dentro de um lutão, desce no despenhadeiro, sem levar nem arranhão. Passa no meio das nuvens, toca no fundo do mar, entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. Ele sabe quantas filhas vem dentro de um coração, pega todas as valerias e põe na palma da mão. Conta os fios de cabelo que a humanidade tem. Ele ajuda todo mundo e não se esquece de ninguém. Ele também sabe os códigos secretos dos exércitos da terra. Não precisa de aviões, missões e bombas para vencer uma guerra. Sabe todos os segredos mundiais, do seu olho ninguém pode escapar. Toda forma de linguagem ou dialeto, ele sabe interpretar. Ele tem nossas impressões digitais e conhece todos nós. Ele ouve as orações que a gente faz, sem confundir uma voz. Ele vê os crimes que os homens cometem, sabe quem esquece o amor e faz o mal. Está tudo registrado em sua memória, para o juízo final. Ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão, desce no despenhadeiro, sem levar nem arranhão. Passa no meio das nuvens, toca no fundo do mar, entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. Ele sabe quantas veias tem dentro de um coração. Pega todas as baleias e põe na palma da mão. Conta os fios de cabelo que a humanidade tem. Ele ajuda todo mundo e não se esquece de ninguém. Ele é teu. Era uma noite escura e o vale da amargura atravessou Jacó. Depois que passou a família, ele voltou pro vale e lutava só. Sem entender por que lutar, o anjo ele conheceu. E recebeu a sua bênção quando o sol nasceu. Depois que o sol nasceu, no brilho da aurora, o anjo do Senhor irá tocar em você. Te dar um novo nome e mudar tua história. Depois que o sol nasceu, no brilho da aurora, o anjo do Senhor irá tocar em você. Seus olhos verão a glória do Senhor e na vitória de Deus cantarão. Quem te abençoar, abençoado será. Mas quem te desprezar, por Deus ferido será. E onde tu pisares, Deus irá com você. A noite vai passar, você vai prevalecer. Depois que o sol nasceu. Depois que o sol nasceu, depois que o sol nasceu. Sem entender por que lutar, o anjo ele conheceu. Sem entender por que lutar, o anjo ele conheceu. E recebeu a sua bênção quando o sol nasceu. Depois que o sol nasceu, no brilho da aurora, o anjo do Senhor irá tocar em você. Te dar um novo nome e mudar tua história. Depois que o sol nasceu, seu rosto vai brilhar. E todos os colharem no seu rosto verão. A glória do Senhor e na vitória de Deus cantarão. Quem te abençoar, abençoado será. Mas quem te desprezar, por Deus ferido será. E onde tu pisares, Deus irá com você. A noite vai passar, você vai prevalecer. Depois que o sol nasceu, depois que o sol nasceu. Depois que o sol nasceu, depois que o sol nasceu. Depois que o sol nasceu, depois que o sol nasceu. A noite vai passar, você vai passar, você vai passar. Tem azeite na botija, tem a lenha no altar. Tem farinha na panela e peixe pra multiplicar. Hoje o que você quiser, Deus vai providenciar. Porque aqui tem profeta e é hoje que Deus vai usar. Deus vai usar você aqui, vai usar você aqui. Tô entregando a mensagem que Deus te ordenou aí. Tem o som em suas mãos, é hora de trabalhar. Hoje você é profeta, usado por Deus nesse lugar. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, Deixa Deus te usar aqui nesse lugar. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, Deixa Deus te usar aqui nesse lugar. Deus procura sobre a terra, homem e mulher de fé. Ele entrega a mensagem para quem está de pé. Ele faz o que ele pensa, poderoso ele é. Sendo o dono dessa obra, ele usa quem quiser. Deus vai usar você aqui, vai usar você aqui. Vai pegando a mensagem que Deus te ordenou aí. Tem o som em suas mãos, é hora de trabalhar. Hoje você é profeta, usado por Deus nesse lugar. Deixa Deus se usar, deixa Deus te usar, Deixa Deus te usar aqui nesse lugar. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar aqui nesse lugar Vai passar Abinadab, vai passar também Samar Mas na casa de Jessé tem um que Deus quer separar Acabaram-se os morcegos, você pode perguntar Falta ainda o menor e é esse que Deus vai usar Deus vai usar você aqui, vai usar você aqui Vai entregando a mensagem que Deus te ordenou aí Tem o som em suas mãos, é hora de trabalhar Hoje você é profeta, usado por Deus nesse lugar Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar Deus vai te usar Toda vez que eu estou E você tenta se alegrar Uma chuva de tristeza vem molhar A sua vida É uma espada dividindo o coração É uma dor que já não tem explicação Alma ferida Você se ajoelha e fala com Jesus Que já não suporta mais levar a cruz Pensa em desistir Mas eu hoje estou aqui pra lhe dizer Vai orando, não desista de bater E essa porta vai se abrir Bate na porta até abrir Volte a insistir Deus está vendo A noite passa Vem a aurora O sol agora Está nascendo Essa chuva de tristeza Essa chuva de tristeza e seu olhar Jesus Cristo pode agora transformar Em chuvas de bênção Acredite e lute sem retroceder Hoje o céu está esperando Hoje o céu está esperando por você Com recompensa Bate na porta Até abrir Volte a insistir Deus está vendo A noite passa Vem a aurora Vem a aurora O sol agora Está nascendo Bate na porta Essa chuva de tristeza e seu olhar Até abrir Volte a insistir Deus está vendo Deus está vendo A noite passa Vem a aurora Vem a aurora O sol agora Está nascendo Essa chuva de tristeza e seu olhar Jesus Cristo pode agora Jesus Cristo pode agora transformar Em chuvas de bênção Acredite e lute sem retroceder Hoje o céu está esperando por você Com recompensa Bate na porta Até abrir Até abrir Volte a insistir Deus está vendo Deus está vendo A noite passa Vem a aurora Vem a aurora O sol agora Está nascendo Bate na porta Bate na porta A CIDADE NO BRASIL 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 Chico me contou que até chorou ao chegar aqui Vendo a garoa cair e o frio te apertar Chico passou fome, dormiu na rua e brigou com a morte Quando o homem quer ter sorte, em tudo tem que arriscar Canta o sabiá, canta o tico-tico E eu falo pro Chico que só Jesus é a solução Pois o Chico é forte, vai passar no teste E tem fé em Deus que ainda volta rico pro seu Nordeste Chico me contou que aqui em São Paulo A cabeça dói por não ter costume com tanto embargo Chico se aborrece, chora e quer beber Mas eu digo a ele que em Jesus ele vai vencer Chico todo dia tem boia fria e é se quiser Cinco horas tá de pé pra pegar a condução Entra nos vagões do metro lotado e todo apertado Quando chega atrasado leva a bronca do padrão Canta o sabiá, canta o sabiá, canta o tico-tico E eu falo pro Chico que só Jesus é a solução Pois o Chico é forte, vai passar no teste E tem fé em Deus que ainda volta rico pro seu Nordeste Chico tá morando num quarto pequeno E tem que tirar a cama do lugar quando está chovendo Mas ele conforma e pensa na sorte Pensa no seu povo que está na seca, beira da morte Chico agora escuta, são melodias que vem do céu Daniel e Samuel, ele gosta de escutar Não dança forró, não vai pro boteco, beber cerveja Ele agora vai pra igreja, para Jesus adorar Canta o sabiá, canta o tico-tico E eu falo pro Chico que só Jesus é a solução Pois o Chico é forte, vai passar no teste E tem fé em Deus que ainda volta rico pro seu Nordeste E tem fé em Deus que ainda volta rico pro seu Nordeste E tem fé em Deus que ainda volta rico pro seu는 O Só Jnings é aeder E tem fé em Deus que ainda volta rico pro seu Não tem fé, mas então vai passar no Cardo Mas ele volta rico pro seu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto